O Bahia recebeu o Ipitanga na noite desta quarta-feira em Pituaçu pela décima rodada do Baianão. O principal objetivo? Voltar a marcar presença entre os quatro melhores do grupo 1. Mas o primeiro tempo do Bahia foi negro. Tenebroso. Nada dava a ser. Até os principais short-offs do time resolveram falhar. O primeiro foi Rafael, que desperdiçou um pênalti logo no início da partida. Depois, o Bahia bateu essa bola para o meio e deu um susto em todo mundo, mas se recuperou. O torcedor já dava sinais de insatisfação com o time. Também, né? A bola não entrava. Mas aí veio o segundo tempo e as coisas clarearam para o Tricolor. Logo aos cinco minutos, Dudu fez a jogada pela esquerda e cruzou para Rafael, que cabeceou. E o zagueiro do Ipitanga desviou a bola com a mão. Pênalti. Dessa vez, a mão bateu e abriu o placar. Na comemoração, o funk em Carioca. Na sequência do lance, o zagueiro do Ipitanga foi expulso por reclamação. E no embalo, o Tricolor fez logo o segundo gol. Com Bruno Paulo, que tinha entrado no lugar de Jones. Bahia 2 a 0. A partir de então, o futebol alegre dos últimos jogos voltou por intermédio do colombiano Tressor Moreno. Aliás, através do... Rolo com Tressor. E com ele, também mudou o ritmo musical. Nada de funk. Afinal de contas, já é carnaval em Salvador e a música baiana tem preferência por aqui. Aos 16, olha o que ele fez na zaga adversária. Não demorou nem dois minutos e ele colocou mais um zagueiro para sentar. Pô, zagueirão! Aos 25, Tiago soltou essa bomba e ganhou o escanteio. Na cobrança, o... Voltou na área e o Tiago foi agarrado. Outro pênalti. E aí, Tricolor? Lá foi ele. Bahia 3 a 0, placar final. E Tressor é vacinado pela torcida presente em Pituassu. Tressor! 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 Agora, o Tricolor sua volta a campo na quarta-feira de Cinzas, onde enfrenta o Feirinha sem Feira de Santana. Tressor! 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 T